Olá pessoal, Oxmaru aqui Então galera, chegou uma coisa nova aqui Faz tempo que eu não faço Unbox aqui no canal E chegou uma caixinha nova aqui, vamos ver o que é Eu tinha falado em um vídeo pra vocês Que ia chegar uma coisa, eu tava esperando Na verdade eu tava esperando outra coisa chegar primeiro do que essa Mas acabou essa aqui chegando primeiro Essa aqui eu comprei pelo Mercado Livre E vamos mostrar aqui o que é Coisa que vai fazer bastante diferença no meu canal Vai ajudar muito Vamos ver nesse clobrinho certo Ele é de uma loja Os caras vendem no Mercado Livre A loja chama Maltron Informática Lá de São Paulo Ela veio aqui, chegou bem rápido Eu comprei no domingo Chegou hoje, quarta-feira Pra mim Eu não vou deixar o link do cara do Mercado Livre, tá galera Mas Vocês podem procurar ela Vou mostrar daqui a pouquinho pra vocês verem o que é Aí eu falo melhor sobre ela Se eu conseguir abrir a caixa hoje Deixa eu cortar aqui dos lados Tô com uma faquinha de Passar manteiga em pão Faquinha uma das mais ruins do mundo Um dia o caixa é 10 a 0 Aí Pronto, está aqui em cima Bom, vem bem empacotado Assim, nem tanto, né? Ficou um espaço vago ali, mas Tá até bem empacotado Aí Vou tirar ela aqui Então é isso aqui Pessoal, vou só abrir pra ver Tirar esse plástico gold Pelo menos puseram um plástico gold aqui Protegendo, né? E a primeira vez que eu compro assim Algo no Mercado Livre Eu já comprei live Live gold Mas assim, o produto mesmo não comprei não Negócio é você saber comprar, né? É bem tranquilo Então é essa aqui Que é uma placa de captura, tá? Da Mai Gica Nem sei se fala assim Mas enfim É uma placa que eu achei muito boa, tá? Ela não é daquelas marcas conhecidas como a Vermidia Eu tinha uma Vermidia Eu acabei vendendo-a Porque ela é bem inferior a essa aqui E essa aqui está bem barata Tá? Eu paguei 600 E... Eu vou deixar o preço no vídeo aí Que eu não lembro ao certo quanto que eu paguei, tá? Vou deixar o preço E foi bem barato Me contando com o frete Ainda deu 700 reais Arredondando aí Ainda consegui parcelar ela também Ela é Full HD 1080p Ela grava em 60fps Em 720p Isso eu achei muito bom dela Tá? É... Ela grava num formato de codec Que é o H264 Que é um codec bem usado, né? É um MPEG É bastante usado E... Ela grava em HDMI Ela tem HDMI A entrada HDMI Tem USB É... Pra você usar o disco, né? Um pendrive Um HD externo E... Enfim E nem eu sei direito muito bem Como que é Vamos dar uma olhada Melhor nela, né? Aqui está as entradas dela Caixinha bem bonita, né? Simples Eu achei legal O preço dela Comparado aos preços da Vermidia Porque a Vermidia Realmente eles estão Nossa, metendo a faca mesmo Eu achei um absurdo Com as plaquinhas tão insignificantes Tá o preço que elas estão Até a GameCapture HD1 Ela tá... Tava mais cara que essa Bem mais cara Eu já vi GameCapture HD1 De 800 reais Eu achei um absurdo E é bem inferior a essa aqui A nota veio aqui dentro, tá? A notinha da loja Legal Bacana 698 Viu galera? Que custou Não sei se vocês vão conseguir enxergar o preço 698 Provavelmente não Tá? 698 com frete O frete tá incluso aqui, tá? Esse valor Maravilha Bora lá É, creme ou eu tá incluso? Porque... Eu acho que sim Eu acho que tá incluso sim o frete O frete foi uns 25 reais De frete Ela é bem pequena cara Eu jurava que ela é maior Tinha a impressão que ela fosse maior Bem pequenininha Bom né? Ocupa menos espaço Vou mostrar primeiro o que vem Aqui Deixa eu tirar isso aqui Na caixa não tem mais nada Ah não, tem sim Tem um manual Bem simples Só mostrando a instalação Acho que tinha que ter até um manual maior né? Apesar que eu não Tenho o que ver no manual não Ela é bem simples mesmo Mas enfim Deixa eu guardar aqui a caixinha Deixar ela aqui do lado Ok O que ela veio? Veio com cabo HDMI Isso é bom né? Deixa eu Cortar meu dedo aqui Beleza Veio com cabo HDMI Veio até com proteçãozinha Cabo HDMI Até de boa qualidade Tem uns cabos melhores ali Eu acho que posso usar até outros Deixa esse aqui pra Alguma outra coisa tá? Meu Blu-ray E sei lá E veio com A tomada A tomada dela aqui O carregador dela Carregador não né? Eu ligo na energia Eu não sei se pode ligar na voltagem Se ela é bivolt É bivolt Acabei de ver aqui Pode se ligar na tomada direto Sem problema nenhum Tá aí Essa entrada aqui não me é estranha Essa entrada não me é estranha Enfim Parece que é uma entrada de celular Mas tá um pouquinho grossa E aqui tá Caramba É muito pequeno Pelo tamanho da Vermídia lá Ela é bem pequenininha mesmo Caramba Eu tinha a impressão que ela era bem maior pela internet E é bem pequenininha Olha a minha mão Olha o tamanho que ela fica na minha mão Então aqui as entradas dela Ela tem entrada de vídeo componente e vídeo composto Isso é muito bom tá? Pra gravar consoles mais antigos aí Que não tem entrada HDMI Gostei bastante disso Aqui é onde que eu ligo A tomada dela Tá? Pra passar energia pra ela Temos aqui o REC Que eu clico pra começar a gravar Aqui nós temos dois botõezinhos aqui Input Deve ser pra me mudar Do que que tá gravando Se é HDMI Eu não sei Ao certo O que significa isso Aqui temos o USB Ela não usa Ela não vai no computador Tá? Ela É simplesmente Agora que eu perdi Ela não liga no computador Preciso ver Nossa Tá acabando o tempo Então ela não liga no computador Galera Tá? Ela Esse USB aqui É só simplesmente Pra você pôr o pendrive aqui E conseguir fazer a gravação E aqui Ela tem uma entrada HDMI Tá? Que é onde que eu vou ligar Aqui vai entrar, né? Essa é a entrada E aqui vai ser a saída Pra onde que eu vou passar Pra televisão, tá? Que vai entrar Por exemplo Um videogame Um computador Entra aqui E sai aqui E aí eu já consigo capturar E aqui tem uma entrada Que sinceramente Eu não sei o que que é Eu vou ter que pesquisar Se é um fone de ouvido Que diabo que é isso aqui Eu acho que é um fone de ouvido Mas eu não sei Ao certo Aqui tá Alguns selinhos dela aqui Tá? Veio da China Ah é? Pra variar, né? Tudo é da China Tem que se brincar Até os meninos de hoje Nascem na China Então é isso aí galera Eu vou terminar o vídeo Aqui Essa parte do unboxing E vou mostrar um testezinho Pra você de gameplay Como que funciona Essa placa Mais giga Não sei se fala assim Gica Então é isso aí Vamos lá Perdeu a chave senhora? Não A chave não A panela Ela sempre teve aí vazia Essa cabana Quer dizer Até a noite antes da batalha Um homem apareceu E entrou ali Como se fosse dele Eu estava na minha janela Vendo tudo acontecer Ele deve ter me visto Porque logo depois Lá estava ele Vindo até mim Perdeu a chave Perdeu a chave senhora Não A chave não A panela Ela sempre teve aí vazia Essa cabana Quer dizer Até a noite antes da batalha Um homem apareceu E entrou ali Como se fosse dele Eu estava na minha janela Vendo tudo acontecer Ele deve ter me visto Porque logo depois Lá estava ele Vindo até mim 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 Tchau, tchau.